Disse adeus ao Pantanal Depois do tempo das cheias Mas o sangue pantaneio Circula nas minhas veias Meu coração estradeiro Na distância também chora Amargando esta saudade Que eu estou sentindo agora Tuiuiu Abre as asas tuuiuiu Nos devaneios da mente Eu te vejo imponente Voando no céu azul Tuiuiu Abre as asas tuuiuiu Pouse aqui no meu quintal Me leve pro Pantanal Do Mato Grosso do Sul Quem viveu entre a boiada Na lida dos boiadeiros Não consegue ser feliz Longe dos seus companheiros Quero descer de Xalana Até o Porto em Corumbá E pescar numa canoa Na sombra de um carandá Tuiuiuiu Abre as asas tuuiuiu Nos devaneios da mente Eu te vejo imponente Voando no céu azul Tuiuiuiu Abre as asas tuuiuiu Pouse aqui no meu quintal Me leve pro Pantanal Do Mato Grosso do Sul Quero rever a pionada Na roda de tereré Nos bailes pelas fazendas Pra dançar o chamamé Comer a carne charqueada Nas festanças domingueiras Com a mulher que me fascina A linda flor pantaneira Tuiuiuiu Abre as asas tuuiuiu Nos devaneios da mente Eu te vejo imponente Voando no céu azul Tuiuiuiu Abre as asas tuuiuiu Pouse aqui no meu quintal Me leve pro Pantanal Do Mato Grosso do Sul Música 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 Música